A polícia já identificou os dois homens que invadiram e fizeram a limpa em uma casa. Você quer ver a latinha deles, a carinha dos dois jaguaras? Vamos pôr no ar agora. Mostra. Uma câmera de segurança na sala mostrou toda a ação dos bandidos. Eles invadem a casa e enquanto um começa a pegar todos os eletrônicos que encontra, desde televisor, computador e até um helicóptero de brinquedo, o outro fala ao telefone. Segundo a polícia, era um terceiro bandido que estava do lado de fora dando cobertura. O furto aconteceu no bairro Abranches, em Curitiba, em plena luz do dia. A Samara e o marido estavam no trabalho quando os criminosos entraram na residência. Saía cedo e voltava no final da tarde. Então acredito que meu sobrado ficava sozinho mesmo a tarde toda. Então acredito que eles sabiam a rotina, sim. Eles tentaram arrombar a minha porta, não conseguiram, tanto é que aparece no vídeo ele depois com a chave mesmo, que eu tinha uma reserva em casa pendurada, e ele abriu a porta, mas eles entraram pela janela. Os dois ladrões nem perceberam que tudo estava sendo filmado e agiram naturalmente dentro da casa. A ação durou cerca de 20 minutos. Apenas quando estavam quase de saída, um deles olha a câmera e avisa o outro, que ainda tenta se esconder. Um deles comenta, espera que eu vou arrebentar o cadeado. E a gente chegou mesmo, o portão estava arregaçado, o cadeado destruído, tudo. A polícia acredita que eles roubavam duas, três casas no mesmo dia mesmo. O casal vítima dos bandidos já fez o boletim de ocorrência. A polícia também já identificou os criminosos. Faz cinco meses que eu moro ali só. Então assim, os vizinhos nunca falaram, não tem arrombamento aqui, fica tranquila, nunca ninguém mexeram na casa. Mas hoje, já fiz orçamento, eu vou gradear tudo, vou colocar alarme, monitorado, tudo o que der para garantir a segurança mesmo. Até porque eu tenho dois filhos, então a gente mantém a ideia de que tem que ter segurança. Só espera que peguem eles mesmo. A gente tem uma ideia de bandido normalmente com roupa suja, roupa rasgada, né? Aquela coisa esquisita. Olha lá, tudo com roupinha da moda. Pegou sim, viu? Queridão, por isso você já sabe quem você é. Tá faltando localizar você e seu parceiro aí, ó. Tá a carinha dos dois aparecendo na tela do Balanço Geral agora. Os dois jaguaras que entraram nessa casa, ficaram quase duas horas. Fazem a limpa. Eu já morei numa branca, uma região tranquila. Gente mais antiga mora por ali. Famílias que estão há 50, 60 anos não são acostumados, não. Aí eles sabem que é paz, que é tranquilidade e vão e fazem arrastão. Entra em três, quatro, cinco casos. Esse aí, quando percebeu que a câmera pegou ele, ele tomou um susto, moço, que não passava um fio de cabelo. É ou não é? Se assustou na hora. Tá gravado, tá filmado, a polícia já sabe quem vocês são. Tá atrás só de localizar vocês dois que deram um baita de um prejuízo desse com a família, hein? Cinco meses morando no lugar e de repente vê uma imagem dessa. Tá louco, rapaz. Aí é de desesperar.